Olá, pessoal, aqui é o Harry Kroll. Gostaria de convidar vocês para o concerto que a Orquestra Filarmônica da Universidade Federal do Paraná vai fazer na próxima quarta e quinta-feira, dias 19 e 20, lá no Teatro da Reitoria, às 20 horas. É um concerto muito especial. Neste momento vamos ouvir três obras de minha autoria, duas delas estreias e mais obras também que eu escolhi para compor este concerto pelos meus 60 anos. As obras que vão ser apresentadas lá serão o meu concerto para clarone, percussão e piano, de 1994, uma obra que é executada em Curitiba pela primeira vez, a estreia de uma obra para duo de percussão, Jaguaretê Pichuna, e a grande obra, que é uma peça especialmente escrita por um grande trompetista curitibano, Jorge Schaeffer, é A Memória do Caboclo d'Água. É um concerto para Flügelhorn, que é uma variante do trompete, Orquestra e Sons Eletrônicos. O concerto estará sob a regência de Marcio Stoyernagel, regente e titular da Orquestra Filarmônica da UFPR. E teremos também ainda o concerto para Bandolim e Cordas, de Radamés em Atali, que lembramos, neste ano, que completa 30 anos de seu falecimento. E o solista será Daniel Milhavaca. No meu concerto para clarone, teremos a participação de Sérgio Albá, como solista de clarone e ainda a atuação de Bruno Oliveira e Vinícius Portes na percussão e complementados ainda por Santiago Beis ao piano. Espero ver vocês lá. E aí E aí Amém.